É essa mesmo! Olhem! Vamos funanar, funanar, funanar Hoje em a gostosa chega a ver por aqui Vamos funanar, funanar, funanar Dá o teu currinho, dá o meu dar Ei! O Teiro! Ei! Quero funanar, ao descer o meu mar Não ficas parada, vamos conversar Este teu currinho foi tão louquinho Até voa o céu, até cu E vai! És uma tesoura cheia de tortura E ao bailar contigo, põe-me na loucura Depois de bailar contigo, meu mar O conteúdo que é a erva Como é que é a liberdade? Ei! Vamos descrever! Fala! Fala! Coitinha com os cantos e chega a ver Vamos! Vamos funanar, funanar, funanar Dá o teu currinho muitoowne Fala! Vamos funanar, funanar, funan Fala! Coitinha com os cantos e chega a ver Agora que é ela Ei! Vamos funanar, funanar, funanar Dá o teu currinho, dá o meu dar E ai! Ei! Quero cuidar nada de ser o meu fato Não sei o que esperar, vamos conversar Este tempozinho foi mortado aqui Até vou ao zero, eu te curto Nas ruas escuras, cheias de ternura E ao banheiro contigo, faz-me uma loucura Depois se vai dar, contigo, meu pai O Brasil fica em, como é que é? Vamos! Puxo na na, puna na, puna na Coitinha postola, chega lá, é que é o que vai? Vamos! Puxo na na, puna na, puna na Bata o teu pezinho, tá matado, não dá você Vamos! Vamos pro na na, puna na, puna na Coitinha postola, chega lá, é que é o que vai? Puxo na na, puna na, puna na Estava com o meu profil que estava a falar Vamos alcançar, mas aqui podemos um zero! Vem! És uma peçura cheia de ternura E ao bailar comigo, porque não é loucura Depois de bailar contigo melhorado O fã de rosto de carreira é de volta Como é que é? Vamos para voltar, voltar, voltar Agora, sem leção gostosa chega mais pra cá Vamos Para voltar, voltar, voltar Vamos servir o nosso aqui Vamos Ex Roma Ei! Seguindo,なく à minha luz Vamos para voltar, voltar, voltar Ok Obrigada! Foi uma louvorra! Queria te mandar um beijinho e um abraço para o São Pedro que não mandou chuva Para mandar a malta daqui embora Olhem, fez-me lembrar, no outro dia, esteve a fazer um espetáculo no Ninho E esteve lá uma cantora antes de mim E quando chegou a minha vez para cantar a segunda canção Começou aqui a chuva que foi o Caraças E eu disse, olha agora, estava lá muita gente E então começou a subir a madeira e mora E eu disse, São Pedro, isto não para-se com a chuva Eu nunca mais sou católico Nunca mais reje o Padre Nosso por ti, nem nada E então, olha, olha, o que vale é que a chuva abrandou A chuva abrandou e a mata voltou para trás Foi o espetáculo do Caraças, a porreira Porque, olha, o São Pedro, pronto Olha, o São Pedro, eu não disse nada Eu vou usar o Padre Nosso Ou dois, ou três, ou quatro Só porque hoje... Ar activities,ойд scout Ásérie Ásério Ásério A SÉRIO Meu Deus Ovem dá para trás Maso se quiser Eu não sei o que ele disse, mas é verdade, eu não percebi o que ele disse, mas é verdade, é verdade, então vocês querem mais uma, é? A sério? Bom, então se querem mais uma, vou cantar a uma, mais uma, que tem o nome, a Júlia Baila, que é dedicada à minha esposa que se chama Júlia. Por isso, costumavam ver os Amigos Improváveis, aquele programa que eu tive na SIC, eu, a minha esposa e o Bruno, o rapaz que eu estava lá, e então a minha esposa tornou-se também muito famosa, e então fiz nesta música, que já catei a bocado, vou cantar outra vez, que é a Júlia Baila, que é uma, 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 a Júlia Baila, força aí! Quando tu bailas amor Tudo em terro do ar Pedra de olhar Loucinho de emoção O meu coração Vem a sentar ar Quando tu chegas para mim Te rodas assim A minha cintura Sinto o meu corpo vibrar Eu vou repetir-te tarde Desde um louco andar Baila, baila, baila amor Baila, baila amor Baila sem parar Eu não saio mais daqui Não saio daqui Sem querer bailar Baila, baila, baila amor Baila, baila amor Não digas que não Tu deixas de trabalhar Para alegrar o meu coração Baila, baila, baila amor Baila, baila amor Baila, baila amor Baila, baila amor Eu não saio mais daqui Não saio mais daqui Sem te ver baila Baila, baila, baila amor Baila, baila amor Não digas que não Tu deixas de trabalhar E pra alegrar o meu coração Baila, baila amor Baila, baila amor Foi quando tu chegaste para mim Foi quando tu chegaste para mim Acordas assim na minha cintura A doce do meu coração De glá Eu vou rever e me ficar Desde uma altura Baila, baila amor Baila, baila amor Baila, baila amor Não digas que não, tu deixas-te para bailar e para alegrar o meu coração Baila, baila, baila amor, baila, baila amor, baila sem parar Eu não saio mais daqui, mas saio daqui sem querer bailar Eu não sou eu baila, baila, baila amor, baila, baila amor Não digas que não, tu deixas-te para bailar e para alegrar o meu coração E aí E aí Pai, vai lá, baila, 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 baila Para sempre lá Eu não sei o mais de aqui Mas sei o mais de aqui Sei também bailar Pai, vai lá, baila, 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 baila Não digas que não Tu deixas de acompanhar Para aligrar o meu coração Tu deixas de trabalhar E para aligrar o meu coração Obrigado a todos Obrigado Obrigado Fiquem com Deus e até qualquer dia Eu estarei aí ao vosso dispor, ok? Até Até Diga-me, 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 diga-me Tchau Tchau Vamos estar ao preço certo. Um abraço para todo o meu pessoal. Um abraço para todo o meu pessoal.